Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E hoje dia 28 de agosto de 2020, saiu uma nova mega promoção da Latam que você tem que acompanhar, você tem que verificar porque tá valendo muito a pena. Roda a vinheta! E se você não é inscrito no canal ainda do desconto Passagens Aéreas, se inscreve agora porque todos os dias a gente está trazendo as melhores promoções de todas as companhias aéreas pra você. Eu sempre pego todas as promoções que estão rolando, dou uma mastigada e trago somente as melhores sem enrolação nenhuma, tá bom pessoal? Primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no meu blog descontopassagensaereas.com.br É aqui que eu sempre coloco todas as promoções relâmpagos que estão rolando no momento, tá bom? Hoje saiu a promoção da que é a Mega Promulatam, tá? Que é o nome que eles dão. E tem passagens aéreas nacionais e internacionais com desconto realmente surpreendente, tá bom? E pra participar pessoal é muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você vai entrar e pode ver lá que eu sempre coloco o link da promoção. Então você já vai ser redirecionado no caso diretamente pra fazer a compra com desconto, tá bom? Então eu coloquei várias informações aqui, mas praticamente a gente tem vários descontos, no caso nacionais e internacionais pela parte da Latam. A Latam que é uma companhia excelente pra se viajar, tem feito boas promoções, né? Hoje é sexta-feira, é meio raro eles fazem esse tipo de promoção na sexta, geralmente eles fazem nos domingos, né? Mas hoje realmente eles lançaram essa promoção e tem muita coisa legal, tá bom? Então olha só, a gente tem passagem pra São Paulo, Santiago, né? E tem todas as datas aqui, tá bom pessoal? Claro que eles sempre colocam umas datas fixas, tá? Então você tem que sempre contar a passagem aérea antes de planejar a sua viagem. Então você pode se basear, no caso, na compra do seu pacote de viagem, na sua viagem, pelas passagens aéreas. A primeira coisa que você sempre deve fazer quando você vai viajar é comprar a passagem aérea, porque você tem que encontrar qual tá mais barato. Eu vou deixar aqui um link aqui em cima dos dias que são mais interessantes pra você fazer a compra de passagens aéreas, tá bom pessoal? Mas, sexta-feira saiu essa lista aí e geralmente sai no domingo, mas sexta-feira também tá um bom tamanho. Muito legal essa promoção no caso da Latam. Eu coloquei mais algumas informações aqui, a gente tem São Paulo, Cancun, a partir de R$3,460, tem a cidade do México, tem Cartagena, tem várias cidades internacionais muito interessantes pra você visitar, tá bom? E a gente também tem ofertas aí pra América do Norte, pra Europa, e também tem as nossas viagens nacionais, nossos voos domésticos, né pessoal? Então olha só, tem várias passagens aí com preço muito camarada, tá? E olha só, Curitiba pra São Paulo, por exemplo, a partir de R$122, tá saindo com preço muito bom, tá? A gente tem voo pro Sul, pro Centro-Oeste, dessa forma, desse dia, eu coloquei tudo separadinho pra você ver com calma. E todas as cidades, todas as localidades do Brasil, eu coloquei as promoções. Não preciso nem de você entrar no site pra ver quanto que tá custando. Eu já coloquei no próprio site do desconto passagens aéreas pra você acompanhar, tá bom? Outro vídeo que eu vou recomendar de coração é que você veja o vídeo aqui de como encontrar passagens na madrugada. É um vídeo que tá bombando, que tá fazendo muita gente feliz, e que o pessoal tá conseguindo conseguir passagens aéreas muito mais baratas seguindo essas dicas. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tá bom? Vale muito a pena ver e rever aí esses conceitos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Se inscreve no canal. Todos os dias eu tô passando essas melhores promoções do dia pra você, diretamente pra você. Não deixe de comentar nos comentários aí, colocar o que você tá achando do canal. Se tem alguma coisa que tá faltando, o que eu posso gravar pra você. Se você tem alguma dúvida, eu gravo pra você, tá bom? Muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal. Um forte abraço. Um excelente final de semana pra você. E tchau! Tchau!